Olá, pra vocês! Está no ar mais uma edição do Igreja em Saída, programa que leva até a sua família as principais notícias da nossa igreja. É uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso programa. Vamos juntos, então, em mais uma semana, uma semana especial, né? Estamos, nesse momento, vivendo esse período festivo de carnaval por todo o Brasil. E, claro, a partir de quarta-feira a gente começa um período muito importante pra nossa igreja, que é a vivência da quaresma. Bem, a gente começa o programa de hoje trazendo notícias do fim de semana, viu? Neste sábado, em sintonia com o Dia Mundial dos Enfermos, o Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão recebeu a Romaria Nacional da Pastoral da Saúde, que marcou também a posse dos novos membros da sua coordenação. O presidente da celebração da Santa Missa foi o bispo da Diocese de Campos e referencial da Pastoral da Saúde Nacional, Dom Roberto Francisco Ferreria Paz. O bispo aproveitou a ocasião para lembrar da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Enfermos, que é inspirada pela passagem no livro de Gênesis. Não é conveniente que o homem esteja só. Então o Papa este ano sublinha muito, não é conveniente que o homem esteja só, Gênesis 2,18, mas logo diz, cuidar do doente é cuidar dos relacionamentos do doente, envolver a família, envolver toda a pastoral da saúde, e envolver também a conexão com Deus e a natureza. A Romaria ainda marcou a posse dos novos membros da Coordenação Nacional da Pastoral da Saúde, que foram eleitos no ano passado para o quadriênio 2024-2027. Coordenar a Pastoral da Saúde Nacional é sim um desafio, mas é também uma grande alegria, porque eu estou cumprindo um chamado de Deus e a gente vai se esforçar o máximo para chegar nos lugares mais distantes possível. Neste dia, os agentes desta pastoral trouxeram ao Santuário de Frei Galvão, em suas intenções, os enfermos atendidos pelas equipes, além dos voluntários que fazem essa ação acontecer. E também foi mais um encontro importante dessa pastoral, que há quase 40 anos promove esperança, solidariedade e transformação na sociedade brasileira. Tivemos um encontro agora recente com o CELAM e fomos como referência ao nosso modelo como pastoral da saúde pelo Brasil. Então a gente está muito feliz por isso, foi um momento hoje, que a gente está fazendo troca dessa coordenação e trazendo uma nova equipe também, que já caminha conosco ao longo desses anos e dá prosseguimento nessa missão. Nós estamos em consonância com a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, no qual ele nos convida a essa comunhão, a essa acolhida, onde ele diz que o homem não esteja só. Então, Maria é essa imagem da mãe que nos acolhe. E essa é a proposta, para que nós também possamos estar dispostos a acolher o ser humano. A missão dos agentes da pastoral da saúde, como bem sabemos, é muito importante, muito importante. Eles chegam, esses agentes, naqueles lugares, junto àqueles doentes, aqueles pacientes, que muitas vezes a igreja, vou dizer assim, a igreja institucionalizada, a igreja com seus padres, não pode chegar. Agora as notícias da CNBB. Papa Francisco aceitou, nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, o pedido de renúncia de Dom Adelá Barufi ao governo pastoral da Arquidiocese de Cascavel, no Paraná. A CNBB enviou uma nota de agradecimento ao prelado pela sua missão junto a essa Arquidiocese e também junto à igreja no Brasil. E olha, o Dicastério para o Clero, em colaboração com o Dicastério para a Evangelização, organizou na semana passada o Simpósio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, com o tema Reaviva o Dom de Deus que está em Ti. Participaram mais de mil especialistas dos cinco continentes, sendo o Brasil o país mais representado, com 105 inscritos. Estiveram lá o presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, Dom Ângelo Ademir Mezari, e também o bispo auxiliar de São Paulo, Dom Cícero Alves de França, o bispo eleito de Petrópolis e presidente da Comissão para a Doutrina da Fé, Dom Joel Portela Amado, e o bispo de Quixadá, Dom Aurélio Pinto de Souza. Lembrando que lá no site da CNBB você confere mais informações sobre esse encontro e tantas outras notícias da igreja no Brasil. E olha, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Oranitempesta, também esteve no Vaticano na última semana. Ele participou da Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, do qual é membro. Ele também falou em vídeos sobre esse encontro. Vamos conferir. Nós estamos aqui em Roma para a Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, na semana toda, em que o Santo Padre pediu ao Dicastério que estudasse como fazer a formação para os presbíteros e para o povo sobre a liturgia, desde quando começou com a Sacro Santo Contílio até Desidera Desiderável, que o Papa publicou, para que nós pudéssemos dar pistas para como fazer essa formação para os formadores e para o povo. Um trabalho muito bonito. Estamos aqui, cardeais, bispos, leigos e leigas, no mundo inteiro, falando sobre isso. E, neste final de semana, chegaremos a algumas conclusões para depois enviar o Santo Padre através do Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. É muito importante o trabalho, muito interessante e são belas experiências que estamos ouvindo, tanto nas palestras como também nas discussões, nos círculos, dando sugestões sobre os passos serem dados. Riqueza muito grande e tenho certeza que é uma bela contribuição para a Igreja. E, olha, após a oração do Ângelos, o Papa Francisco recordou o Dia Mundial do Enfermo e disse que há muitas pessoas hoje a quem é negado o direito de ser curado, portanto, o direito à vida. E afirmou que pensa naqueles que vivem na pobreza extrema e também nos territórios de guerra. E, olha, o Santo Padre presidiu ainda, no domingo, a missa de canonização da primeira Santa Argentina, Maria Antônia de San José de Paz e Figueroa, conhecida como Mamantula. Na humilha, recordou a história da santa e convidou todos a redescobrir a alegria de nos doar ao outro, sem medo, nem preconceito, livres de formas de religiosidade, anestesiante e desinteressada da carne do irmão. Um momento muito especial para toda a Igreja na Argentina, que também esteve reunida em Roma nesse fim de semana. E antes de encerrar o programa de hoje, eu quero fazer um convite a você que nos acompanha, viu? A TV Aparecida possui uma programação religiosa, cultural, informativa, que se estende para as suas redes sociais, como a gente já tem mostrado aqui no Igreja em Saída, inclusive para o Facebook, que você está vendo aqui na nossa tela. Lá você encontra fotos, vídeos e transmissões ao vivo, podendo reagir a todo o conteúdo. Também é possível acompanhar os bastidores da nossa programação e ficar por dentro de todas as novidades. Então, se você usa o Facebook, acesse e siga a TV Aparecida nessa rede social, tá bom? Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia, desejando uma ótima semana e, claro, a gente se vê novamente amanhã, tá bom? Até lá. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho